A ação envolvendo a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, policiais da SEIC e Centro Tático Aéreo culminou na morte de dois homens, identificados como João Coutinho e Renato Borba. Os dois, segundo a polícia, foram mortos em confronto na noite da última quinta-feira por volta das 21 horas nas proximidades do povoado Belém do Tuntum, zona rural do município. A ação faz parte da operação de combate a quadrilhas de roubo a bancos que vem acontecendo desde o dia 27. Essa operação, tomamos conhecimento, foi realizada pela SEIC, pela Superintendência Estadual de Investigação Criminal na verdade está sendo realizada. Foi apreendida várias armas de fogo de grosso calibre pelos que tomamos conhecimento, fuzis e espingardas calibre 12 e também miguelitos, aqueles utensílios que se utilizam quando se rouba banco para baixar as viaturas da polícia quando vão a ocorrência. De acordo com o relatório expedido pelo delegado regional César Ferro, aqui da 13ª Delegacia, a equipe de policial abordou a dupla que estava nesta caminhonete S10. Os dois teriam reagido contra os policiais que revidaram. Na troca de tiro, os dois homens foram baleados e socorridos. Horas depois vieram a óbito no Hospital de Urgência e Emergência, aqui de Presidente Dutra. Esses dois homens foram transportados nesta caminhonete, que ainda tem marca de sangue dos dois homens baleados durante a ação. Com a dupla foram encontrados um revólver calibre .38 e uma pistola .380. Os dois residiam na região do Sertão Tuntuense. Obrigada.